Então, galera, estamos aqui no primeiro vídeo de 2016, cara. Como é que pode eu chamar meus amigos? 17, caraca. É 2016, parte 2. Estamos começando aqui o primeiro vídeo de 2017. Vem aqui, Milson, do surdo de Belém. Vem aqui, Rodicinho, também, a galera toda. Vem aqui também, o Heron, que está aqui no meu canal. É um vídeo especial. Vem, Rodicinho, o cara foda também. Vai ser um vídeo foda, mano. E, por último, vem aqui, o mito do Brasil inteiro, que está sendo consagrado. Vamos tocar um brega aqui, vai. É nóis, tamo junto. E a importância da família brasileira que importa nos 2017. Viva os índios. Viva as flechas. Quem não conhece. Viva as flechas. Viva a zandiroba. É isso, viva o açaí com um tapioche. Viva o jacaré, pelo amor. Para quem não conhece, esse aqui é o Mítico Jovem. O maior canal de um paraestre. O único paraestre que deu certo. Essas feras aí. Puta vida. Eu trouxe essa prensa especial para começar o ano já. Começou. O Mílcio é o Mr. Vincito. Rapaziada, eu sou o Mítico Jovem. Famoso no Ruante, como a notiteira, mas esqueço de manhã. Não paga essa sessão. Vambora, porra! Vambora, Belém, porra. Aqui, ó. Vambora, Belém. Para quem não sabe, esse aqui é um rolicinho, cabeça de peru. Esse aqui é o primeiro inscrito do plano do mundo. É o negro drama entre o sucesso e o sucesso. Nego drama entre o sucesso e a lama. Vambora, porra! Até meus inscritos foi a parte dos meus vídeos, foda! Então, eu cheguei no meu Facebook e falei Dicas para 2017. O que vocês querem que a gente ajude vocês para ter um ano bom? Minha pergunta para ti é Como ter uma vida mítica em 2017? Ah, para mim? Para mim? Para mim? Para mim? É, é, porra. Porque é um... Esgraçado. Para, filha da puta. Doeu essa porra aí, caralho. Doeu? Pega um diroba. Caralho! Ajuda o baluco, eu tô doeu. Como ter uma vida mítica em 2017? Ah, comer vaginas, né? As vaginas... As vaginas, elas fazem parte da nossa vida, né? É, essa é a meta. Essa é a meta. Pelo menos alguma coisa avermelhada na piroca a gente tem que buscar, né? Essa é a nossa missão. Mentira, é família, fraternidade, esperança e sagacidade sempre. Amém. Aleluia, irmãos. Fala nesse tempinho com câncer. Ah, cara, brilho, é muito brilho, cara. É isso aí. Brilho é chão. Como faz para ser fitness só comendo pizza? Olha assim, pega... As boas. A gente vai comendo e... Olha, olha, olha o centro dela. Entende aí, porra, é isso, né? A pizza já escorre no poder. Sei lá o que ele bateu. Parece que foi com um martelo na minha cabeça. Tá doendo, tá doendo a boca. Acho, né? Tirei em print, tirei em print isso aí. Samuel Silva. Como faço para conseguir 10 mil inscritos com o meu conteúdo é lixo? Você já está errado achando que seu conteúdo é lixo, cara. Calma, cara. É, você nem devia estar aqui. O que eu falei para eles? Nós vamos aqui, ó. Aqui, nesse vídeo, está a gangue dos paraenses que vai formar aqui. Exclusividade. Você vai formar. Eu não sei o nome da galera. Rolicinho, Rolizo, Terrocha. Rolizo, Terrocha, Mr. Minos, Mucelon. Mas a primeira dica que você quer crescer no YouTube, pensa que você não é maior que ninguém. Se você crescer junto, você vai crescer sempre. Isso aí, mano. E aí, deixa eu pegar o palco deles. Escutem o mito que vocês vão logo. Para crescer no YouTube, você só cresce junto. Sozinho, você não cresce nunca. Como faço para fisgar o boy em 2017? Não, vamos deixar o virgem falar. Fala, Rolicinho. O Rolicinho não sabe nem uma mina, imagina, pode dar uma mina para arrumar um boy. Só chamar no Ades aí que é nóis, né? É nóis, velho. O que tem que falar? O que tem que falar? Eu posso te amo. Tipo, chamar ele para comer uma pizza. Só porque ele é gordo, ele acha que é assim. Samara Castro fez uma pergunta. O que fazer quando o boy diz que é hétero, mas fica passando seu rímel? Quer dizer que... Fala aí, Fala aí, Ades. É, fala aí, Ades. Fala, Ades. Ou dá uma sorra de bunda nele, hein? Ou... Ou deixa ele, caralho. Vai para outro, hoje. Pô, você tem que tentar piroca aí para você procurar. Você vai procurar quem está passando rímel, porra. Procura quem passa rímel na pica para ela ficar veiuda e ilustrosa. O que me chamou para gravar vídeo, o vídeo fica mais agressivo mesmo, isso aí faz... Renan Souza, como namorar sendo feio? Todo mundo pode responder isso aí. Como é que você conseguiu? Ela... Ela fez... Você fez uma cumprida. Olha aqui, ele é feio. Você tem dinheiro? Não. Você é bonito? Não. Você tem carro? Não. Você tem casa foda? Não. Você é formado? Já vai. Você é macumbeiro, como é que ele conseguiu? Não conseguiu namorar a mina dele, vem cá. Como ganhar dinheiro em 2017? É o único que tem dinheiro aqui. Rapaziada, não foca no dinheiro, foca no trabalho, que com você trabalhando muito, aí você vai conquistar o dinheiro, entendeu? Posso mandar uma rima aqui? Pode. Não, é. Melo, de melo, de melo. Aí, família. Não foca no dinheiro, esse é o que eu digo. Eu sou mendigo jovem, eu era um mendigo. Hoje eu tô rico, não paro por aqui. Se liga na ideia, esse aqui é o saci. Negro, maluto, se liga meu irmão. Se liga na ideia da improvisação. Esse fotográfico vai parir. Quer dinheiro em 2017? Trabalha, caralho. Ninguém é pai de ninguém, não, cara. É uma porra, vai trabalhar. Põe uma bunda. Então vira ladrão que nem um heron. Cadê minha carteira? Ei, mano. Vamos lá. Não se bora com a mãe. Não se bora com a mãe. Eu não bora com a mãe, minha casa é toda cagada. Meu cachorro caga e eu não tô nem aí. João, como eu faço pra tirar essa maldita música Meu Pau Te Ama da casa? Eu tô muito contente. Obrigado, rapaziada de Belém, por me chamar pra um vídeo como eu. Meu sonho era participar do canal do T-Roch. Como eu faço pra sentar com força sem quebrar o pau do meu namorado? Essa aí, ó. O... Falar de sexo é comigo mesmo, que eu sou um tanzarino do YouTube. Ah, no bagulho é lu... Cara, o bagulho é lubrificação. Tudo que tem lubrificação, ele entra gostoso sem machucar, né? Então... Interdiretá-se. Ser no carro. Que boa coisa! Cospe em lambuza e que vai entrar e você não quebra a pistola do seu namorado. O segredo é falar que tu vai meter só a cabeça. Cala a boca, porra! Você trança com cu. Passa manteiga, óleo, né? Pergunta da mina, pensando... Nossa, eu quero saber como que eu fosse quebrar o pau do meu namorado. Dá uma cuspida de leve com o catarro que vai... Rola! Cabeça de enrolador e uma piroquinha. Ó, a piroca vai falar. Nossa, cabeça de piroca. Gostei, graças a Deus. Fui. Fui. Graças a Deus. Caralho. Louco de açaí. Louco de açaí aqui, o novo canal que vai surgir em 2017. Como o meu amigo vai dizer pro pai homofóbico que ele é guia? Nunca esconda o que você é de verdade para os seus pais, que são seus únicos amigos. Então se você é viado, se você é homossexual, se você gosta de sentar numa rola, chega pra mamãe, chega pro papai e fala... Mãe, quero dar o... É, eu sou... Mãe, eu gosto. Como faço pra impedir que a água bata na bunda na hora da cagada? Profissional na área da cagada, 5 cagadas por dia pra mim é pouca. Vai cortando o braço da Alcione. Você é o negócio de tirar o chapéu. Não posso dar o mole se não você quer. É o vídeo mais foda-se do YouTube brasileiro, caralho. Vai ficar formada, mano. Vai que é parar, porra! E se liga que o novo bonde vai colar aí, hein, caralho. É bonde dos flechadas. Record de like, like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal de todo mundo que vai estar na descrição aí. Se não, vou comer o cu de vocês. Se inscreve no canal do rapaziada que tá aqui também. Vai estar aí na descrição, hein. Vambora, cara. Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Com a sua presença Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você sentando no zoom Me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama Que vontade de te ter...